Os benefícios da atividade física vão além da estética. Ela é uma aliada na prevenção e tratamento de algumas doenças, já que baixa o cortisol, o hormônio do estresse, e libera a endorfina, que proporciona a sensação de prazer e bem-estar. A atividade física também ajuda na qualidade do sono e na disposição para o dia a dia, além de aumentar a imunidade no combate de doenças, principalmente as virais. Pensando nisso, essa Academia para Mulheres encontrou na dança uma forma de fazer suas alunas se exercitarem com muita diversão. Além de todos os benefícios físicos, a dança também trabalha a autoestima. Para mim, a dança mudou praticamente a minha vida, porque minha autoestima foi lá em cima, eu desenvolvi também minhas habilidades corporais, eu era bastante rígida, fiquei bastante flexível agora. E a Camila é uma pessoa muito alegre, transmite uma energia muito positiva para a gente. Então, todos os dias aqui na academia, quando eu saio, eu posso estar triste, eu posso estar com algum problema, mas quando eu venho, esqueço, e quando eu saio, não lembro que existe. Então, a dança é tanto para o corpo quanto para a mente, é muito bom, muito saudável, porque isso estimula a gente a não ficar nesse estresse que a gente está tendo, está passando. E a dança, pelo menos para mim, é essencial, porque a gente já começa o dia com a autoestima lá em cima, e mesmo que a gente erra alguns passinhos, mas é ótimo, é muito bom. A profissional de educação física, Camila Sobral, fala dos benefícios dos exercícios físicos e, em especial, a dança. Os benefícios são vários, a gente vem frisando há muito tempo, os benefícios da atividade física em si, então, melhora a qualidade de sono, melhora a qualidade de vida no geral, tem também a parte corporal, estética, baixos níveis de gordura, de colesterol, de açúcar no sangue, e uma das coisas muito importantes que eu venho sempre frisando é o aumento da imunidade, aumenta a imunidade do nosso corpo, até mesmo contra o coronavírus. Então, é muito importante que a gente faça uma atividade física, encontrar uma atividade física prazerosa, a gente trabalha com a dança, então, trabalha todo o corpo, glúteo, abdômen, perna, queima de 600 a 1.000 calorias por aula, sem falar que é uma forma divertida de entrar em forma. Então, encontre uma atividade física de qualidade, que você goste, que você interage, pra que você tenha uma qualidade de vida melhor, qualidade de sono, e melhorar aí tudo no geral.